O acidente ocorrido na ponte no final da Avenida Brasília na última semana chama a atenção para a situação de algumas pontes que ainda existem na cidade de Salto e que são totalmente inadequadas para o tráfico desses locais. Exemplo, na ponte no final da Avenida Brasília o caminhão caiu no rio porque o motorista precisou desviar e evitar um acidente. Outro ponto bastante crítico é aqui na ponte no final da Avenida José Maria Marques de acesso ao bairro Rio, onde só passa um carro de cada vez e onde o trânsito é bastante intenso e que exige uma medida urgente do município para oferecer mais segurança para as pessoas que transitam por este local. Atenida Brasília